Hoje a gente está aqui a bordo do novo Nissan Kicks, um carro que tem uma experiência de cabine muito forte em relação aos outros concorrentes, ele se apresenta com um certo luxo de painel e de uma empunhadura muito legal ao volante, num volante completamente novo aqui da Nissan. A gente está andando nessa versão aqui, que é a versão série especial, todos são com motor 1.6, 114 cavalos de potência e aí você vai me perguntar como é a combinação do motor com a transmissão. Eles se casam, o homem que gosta de correr um pouco mais ou a mulher que gosta de acelerar um pouco mais, ela vai sentir um pouco, porque eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele demora, faz barulho, demora, mas chega. Acabamento do carro também a gente mostra, quando você puxa aqui o compartimento de porta-luvas também não tem luz, é uma coisa muito grossa e você vai me perguntar, Jorge, o que mais não te impressionou na cabine? É a questão do plástico excessivo no forro das portas. Acho que eles podiam dar um refino melhor, porque no painel eles fizeram isso. No painel ele tem uma costura em couro, ficou legal, traz esse acabamento muito bacana, tem uma parte do odômetro aqui em TFT, então tem uma parte do odômetro em TFT que é legal, mostra aqui o direcionamento do GPS que está aqui no marginal TFT, ele mostra também o conta giros na hora que eu fizer a programação do volante multifuncional. A gente está chegando aqui ao fim do nosso test drive na fazenda Boa Vista, e aqui é 30 por hora gente, e esse é um cenário que eu faço questão de mostrar para vocês, é um lugar super lindo, olha lá. Pois é pessoal, esse lançamento super importante da Nissan, aliás, é o carro da Olimpíada, o lançamento mais importante da montadora, e a gente remete a um automóvel que tem um design completamente diferente daquilo que você já conhece de marcha e versa. Primeiramente você já vai dar aqui ó, uma sacada nessa grade em V, que é o V Motion, que é uma nova assinatura mundial da própria Nissan, faróis de dupla, parábola então, diferente do Honda HR-V, que tem um farol muito pobre para o automóvel no Brasil. Rio 2016 também, assim como na porta, a assinatura lateral do carro é uma assinatura elegante, o carro parece que tem essa impressão de esportividade, lanterna traseira tipo bumerangue. E tá aqui, a gente entra na cabine, que pode ser preta, que pode ser maquiato, que é uma espécie de café, e tem uma cor areia também, que é uma cor senda, então pode deixar o painel que é costurado, se você observar aqui ó, o vento mostrando, é costura de verdade, então tem um acabamento diferente. Na área tecnologia, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma câmera que tá embaixo do retrovisor, cada retrovisor tem uma câmera, na frente também e atrás, então é um dispositivo que oferece o 360 graus do automóvel, principalmente na hora de você estacionar, que você tem um encontro no meio fio, então a Nissan tá investindo nessa tecnologia que dá mais segurança, de um carro que vem completo com seis airbags, airbags de cortina também gente. Vou entrar aqui, só pra gente dar uma colocada no carro, que tem botão de partida aqui ó, eu faço um botão de partida e mostra um volante magrinho, bacana, bem organizado, o sistema de som, foi um sistema de som que me agradou muito, e olha a chave, que é uma chave bacana também, você pode abrir e fechar os vidros com ela. Então diante disso tudo, como seria esse motor 1.6 de 114 cavalos de potência, 175 km por hora, é a média, 0 a 100, 12 segundos, mas um CVT que tem uma hora que ele parece que vai exigir muito do motor. Então a gente mostra aqui essa combinação, tem um acabamento muito bem feito, a Nissan deu essa caprichada. Mecanicamente bem construído, falta um pouco mais de força? Falta, mas eu acho que vai atender aquilo que o mercado tá precisando, economia e claro, sabedoria a bordo, porque a Nissan diz inclusive no seu computador de bordo a maneira como você tá dirigindo e aponta, olha, você foi bem em eficiência e desse jeito aqui você vai gastar menos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.